A conduta dos deputados Ricardo Barros e Luiz Miranda será analisada na Câmara. Reportagem de Marcelo Matos. Conselho de Ética da Câmara analisa ações contra o líder do governo Bolsonaro, Ricardo Barros, e do deputado Luiz Miranda. As representações têm a mesma base, a CPI do Senado e as negociações da vacina indiana com o vaccine. A representação contra Ricardo Barros, PP do Paraná, foi apresentada pelo PSOL com base no depoimento de Luiz Miranda do DEM do Distrito Federal. Miranda e seu irmão, Luiz Ricardo Fernandes Miranda, funcionário do Ministério da Saúde, sustentaram na CPI que avisaram o presidente Jair Bolsonaro sobre pressões para acelerar a importação da vacina indiana. E o presidente teria dito que Barros estaria envolvido. Ouvido na CPI, o líder do governo negou qualquer participação nas negociações da covaxin, num depoimento tumultuado e encerrado abruptamente. O relator desse processo é o deputado Cezinha de Madureira, do PSD de São Paulo. Já a outra representação em análise no Conselho de Ética da Câmara foi protocolada pelo PTB, contra o deputado Luiz Miranda. O partido sustenta que o parlamentar agiu de má fé em falar em suposto superfaturamento para prejudicar o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o ex-ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello. O PTB solicitou a cassação de Luiz Miranda em razão da fatura apresentada pela empresa, que intermediou a compra das vacinas, ser corrigida dias depois. Miranda rebate que os erros só foram corrigidos em razão da denúncia apresentada. O relator do caso, o deputado Gilberto Abramo, do Republicanos de Minas Gerais, já recomendou a continuidade do processo contra Luiz Miranda. E agora o colegiado deve analisar a continuidade dos dois casos.